Voltando 3 minutinhos, 3, isso mesmo, 3 minutinhos pra 5 da tarde, você está acompanhando aqui na Bandeirantes, no Show do Esporte, Brasil e Venezuela. Brasil 4, um gol contra e Venezuela 0. Brasil a caminho da Copa do Mundo da Itália. Por enquanto, você está ligando também, o Show do Esporte está respondendo o seguinte, qual o resultado do primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Vai dar Esporte de Recife, vai dar Grêmio de Porto Alegre ou vai dar empate no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? 533-633-843-6333. Você está ligando aqui para o Show do Esporte, está participando e vai poder ganhar no finalzinho do programa um TV Acordes. Fora os prêmios que a gente vai distribuindo por aí pra vocês, tá certo? Agora sim, nós vamos acompanhar os melhores momentos deste grande jogo do Brasil, jogando com a Venezuela aqui no Morumbi, em São Paulo. Brasil 4, Venezuela 0. Vamos aos melhores momentos do tempo, vamos lá. Aplaudia a sessão desde o primeiro minuto. Olha o Silas, mete o chinelo daí, ó, vai ela, olha no lance, vai ela! Salva a pátria da Venezuela! Uma estilingada do Dr. Silas de cima do Coreto. Vai ficar com o espelho... Esse ataque aí... Olha que pô lá, pintura de lado de lá... Chegando o Caraca, ainda é tua careça! E a mãe do céu! Vamos lá, Valdo, não tá não aí, aberta lá aí! O melhor do Caraca, fechou o chão, o chão, o chão, o chão... Confira, todo mundo, repita! Careca, é, tem a camisa número 9! Abra um jogado, o redão dos top, em minuto de 30! O Brasil dura o seu primeiro... Não tá o homem surpresa, tá sendo um ponta somente. E vem de trás, tem o homem surpresa. O Valdo, vai ter o chinelo, o Careca, olho no lão! Mais um gol brasileiro, meu povo! Encheu o peito! Solte o grito da garganta e confira comigo no reflete! Ca, 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 ca! É, tem... Eram jogados 16 minutos no primeiro tempo! Eu vou cantar uma coisa pra vocês, Chile, esse lance... Opa, é pênalti! Vai, é! É, é... É, é... Bana, não tava combinado isso não, compadre! Olha que boa bola ele pegou na jogada com o Valdo. Mete no segundo pau! Careca tá esperando! Tá pra trás, olho no lance! É, 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 mais um gol! Olha o meu povo! Encheu o peito! Solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Si! 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 Silas! É dele a camiseta do bem! Quando eram jogados redondos 37 minutos do primeiro tempo! Agora, olha o quarto pintor! Silas, olho no pé! É, 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 mais um gol brasileiro, meu povo! Ei! Salte o grito da garganta e agradece ao muchacho Paz! Acosta! Perdão, acosta! Número 4! Gracias, muchacho! Muy amable! Es verdad que estamos necesitados, pero... Muita gracia! Banderete, su canal do esporte! Banderete, su canal do esporte!